Série D do Campeonato Brasileiro, a Pantera perdeu fora de casa para o Atletique, né, pelo placar de 1 a 0, mas com o empate entre a portuguesa e o rezente, a Pantera está classificada para a próxima fase da competição. Coloca aplausos para a Pantera aí, né, os times cariocas empataram e a portuguesa, que era líder, perdeu a posição para o Atletique. O time da casa, com a vitória, assumiu a liderança do grupo 6, né, com 26 pontos. Já o Democrata ficou com os 21 pontos na terceira posição. O rezente, o quinto colocado do grupo, só pode chegar aos 20 pontos, né, então restam apenas dois jogos, né. Com isso o Democrata não pode ser mais ultrapassado e se classificou para a próxima fase da competição aí, hein, a Pantera. O Santandré de São Paulo tem 18 pontos e fecha os quatro classificados aí do grupo no momento, né. Viva a Pantera, mandando bem aí, vai jogar mais um pouquinho, né.